Voço! Olha, que surpresa! Ai, que saudade, viu, minha avó? Que coisa boa! Pois, ó. Tudo bem, doutor Augusto? Ele é legal comigo, mas eu também fiquei com saudade, viu? Ele é um garoto e tanto. Lá em casa todo mundo tá encantado com ele. Adivinha o que a avó guardou pra você? Bolo de chocolate. Hum, tá espertinho, hein, danadinho? Eu não deixei ninguém comer o bolo até você vir. Tchauzinho, doutor Augusto. Zou, por favor, eu preciso falar com você só um instante. Só nós dois. É importante. Tudo bem. Vai até a cozinha, pede pra Gardena fazer um copão de suco de laranja que a avó já vai. Tá. Muito bem. Promotor, o que é que o senhor deseja de mim? Mas, ô, por favor, não faz sentido esse clima entre nós dois também. Olha, eu pensei muito no que você me disse. Ah, sim. A que conclusão chegou? Que você tá coberta de razão, como sempre. Que eu lhe devo desculpas. Que eu fui muito grosseiro com você na minha casa. E eu também quero me desculpar com a Lívia porque eu tô sendo muito idiota com ela. Ela, ela, ela tá no quarto? A Lívia? A, a, a Lívia tá ocupada. Eu acho que ela não vai poder atender você agora. Ué, por que não? Ah, claro. Ah, ela tá no quarto. Eu me espero aqui mesmo, então. É que eu achei mais fácil... Não, eu não tô falando do lugar. É que o Rodrigo, ele não está bem. Está doente. A Lívia está cuidando dele. Você sabe como é que a minha filha é. Engraçado, eu não sei se foi a febre, mas... Você tá tão diferente agora. Diferente de como? Eu não sei. Antes você andava... Cheio de si. Chegava a ser meio arrogante às vezes. Arrogante, e eu? É. Aqueles caras agressivos, que conseguem tudo o que querem, que não admitem ouvir um não. Eu confesso que eu não gostava muito. E agora? Agora você tá do jeito que eu te conheci lá no Rio. Mas... Não vai rir. Mais doce. Vulnerável. Com licença. Entra. Augusto. Você é Augusto, não é? Augusto. O Rodrigo lembrou de você. Isso é ótimo. Nós nos conhecemos no Rio. Aliás, em circunstâncias muito tristes, o seu marido, ele morreu nessa época, não foi? Bom, pelo visto, a sua memória não está tão ruim quanto me disseram. Desculpe, Lívia, mas eu vim a trabalho. Eu fiquei sabendo que o seu amigo foi encontrado na rua, possivelmente vítima de violência ou de maus tratos. Eu vim aqui pra saber o que é que houve. Será que você pode me explicar? Silêncio! Uma ameaça paira sobre as nossas cabeças. Um acontecimento muito grave está ameaçando a comunidade pacífica e ordeira de vampiros de Maramores. Temos que nos preparar para o pior. Meu primeiro churrasquinho, churrasquinho mal passado. Para os vampiros de todos os tamanhos, especies e classes. Churrasquinho gostoso, este é picanha e aqui em cima, filé mijão. Zeca! O que é que você e esse maluco do Danilão aprontaram? Você não percebeu que estava colocando seu amigo em sério perigo de vida? E aí E aí E aí E aí